Salve galera, aqui quem fala é Cass, trazendo mais um vídeo de Animal Crossing aqui para o canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como capturar escorpiões e tarântulas durante o dia. Isso é mais para quem não consegue ou não gosta de jogar durante a noite. Antes de começar, venho pedir para vocês deixarem aquele like e se possível, inscrevam-se também, já ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda bastante para o crescimento do canal. Vamos lá então. Uma observação, nesse vídeo eu estou capturando escorpiões porque a minha ilha é do Hemisfério Sul e agora é a temporada deles. Porém, o método é exatamente o mesmo para capturar tarântulas. Bom, primeiramente você tem que comprar o ticket para ir para alguma ilha misteriosa. Isso pessoal tem que ser entre as 7 da noite e 4 da manhã. E se você der sorte, você vai cair na Bamboo Island. Então aproveite, essa ilha é a melhor que tem. Ela é totalmente reta, ou seja, não tem desníveis e também não tem água no meio. Eu citei ela por ser a melhor, mas pode ser em qualquer uma, tá pessoal? Sinceramente, se a ilha tiver muitos desníveis e água, na minha opinião, nem vale a pena o esforço. Porque você vai ter que limpar a ilha toda, a ilha inteira. Isso seria derrubar as árvores, inclusive tirar os tocos, arrancar todos os matos, destruir as pedras e também retirar as pétalas das flores. Depois disso, você tem que espantar todos os insetos da ilha. Isso seria os caranguejos na areia, aquelas baratas que ficam nas pedras e os insetos de água. Feito tudo isso, os escorpiões ou tarântulas começarão a aparecer. E a dica aqui, pra pegar eles durante o dia, seria botar o seu Nintendo Switch no modo dormir, ou seja, sleep mode. E você pode dormir também, se quiser, pois no outro dia o horário no seu console irá mudar, o horário do relógio irá mudar também, porém o horário da ilha se mantém o mesmo. E pessoal, isso não é time traveling, que é quando tu modifica o horário do console numa pequena trapaça. Então não vai bagunçar o seu jogo de jeito nenhum. Mais uma vez, a melhor ilha seria Bamboo Island, mas pessoal, pode ser qualquer uma mesmo. Até agora, nada foi dito que a Nintendo vai mudar isso de alguma maneira. Agora, enquanto edita esse vídeo, esse método está funcionando perfeitamente, pessoal. Mas possa ser que no futuro eles mudem de alguma maneira, nunca se sabe, mas eu acredito que não. Bom, eu vou ficando por aqui. E de novo, se você puder deixar aquele like e inscrever-se, eu agradeço e muito. Valeu, falou! Oh! Tchau!